O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui! www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações. A criatura da Polícia Militar, comandada pelo próprio comandante da Polícia Militar de Sobral, o Coronel Gilvando Oliveira, está trazendo aqui para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Sobral três pessoas envolvidas com tráfico de drogas. Inclusive, existe também o menor, tem uma mulher e também tem uma pessoa que é maior de idade. Aí você pode observar nas imagens a droga que foi apreendida por parte da Polícia Militar, Policiamento Ostensivo Geral. Aí você vê a quantidade aí dos papelotes de maconha, você vê também exatamente a quantidade de pedras de craque. Você observa também que tem vidro de cola, tem uma certa quantidade em dinheiro aqui, as moedas, que a Polícia Militar não descarta a possibilidade de ser produto da venda do tráfico de substância entorpecente aqui na cidade de Sobral. De acordo com informações, esse material foi apreendido mais precisamente na Vila União, conforme explica o Cabo Avelino, está aí o policiamento do Getan, o Barros, o Cabo Avelino, tem o Sid Clay, o Duval, o Desce, o próprio comandante da Polícia Militar está ali. E aqui você vê a identidade, deixa eu pegar aqui a identidade, Você observa aqui a identidade exatamente da pessoa, da mulher que está envolvida com o tráfico de drogas. A gente já tem o nome dela, o nome dela inclusive é Antônia Célia Salviano Gomes, Antônia Célia Salviano Gomes. Essa aqui é a identidade exatamente da pessoa que estava vendendo droga lá na Vila União. E esse aqui, Fabiano, mostra aqui a identidade desse rapaz aqui, a identidade dele é o Fábio de Castro Gomes. Fábio de Castro Gomes. Você vê aí a identidade dele, já entrou na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Sobral, está certo? E também tem o menor, a gente não vai mostrar o menor? Com certeza, eu tenho o menor, coincido por o Ião, ok? Inclusive o nosso comandante estava à frente da operação e o mesmo se encontra ali no local. Esse trabalho já vinha sendo feito um levantamento? Com certeza, seguindo determinações do nosso comandante para nós intensificarmos e abordarmos indivíduos que se encontrem em atitude suspeita. Então nós hoje visualizamos dois indivíduos, inclusive em uma moto preta, uma moto preta, moto essas que infelizmente está havendo muito assalto em Sobral. Fizemos essa perseguição e conseguimos o êxito em localizar os dois. E dando continuidade, localizamos uma casa em que estava sendo comercializado a droga. E além disso aí, nós aprendemos também uma cardeneta que nós iremos entregar à Delegacia Regional para apurar o envolvimento de todas as pessoas que aqui estão. Uma cardenetinha, ela tem os valores que estão sendo pagos ou que os usuários estão em débito. E também a que consta, né? Aqueles que estão riscados aqui são aqueles que já pagaram, contraíram a dívida, pagaram. E aqueles também que estão em débito com o trafo de drogas. O coronel já tem alguma passagem pela polícia? Nós estamos confirmando aí que a Célia tem essa passagem pela polícia, pelo envolvimento com o trafo de drogas, já é conhecida. Em relação ao Flávio, estamos verificando junto ao sistema. E o menor, nós também iremos confirmar a participação dele ou não, já no mundo das drogas. Coronel Gilvando, você já tem a quantidade dessa substância entorpecente apreendida? Você já tem a quantidade? Bem, nós contabilizamos, foram mais de 50 pedras de craques. Já toda acondicionada, como você pode observar aí pelas imagens. como também acondicionadas para a venda, o craque da mesma forma e o restante da droga. Então, nós já contabilizamos um valor de mais de 60 reais em cédulas de dinheiro trocado, esse valor, que é exatamente o que configura o trafo de drogas. E além disso, Olivano, como eu falei para você, aqui tem toda a contabilidade da droga. Então, lá servia, além de uma boca de fumo, que nós chamamos de um local de trafo de drogas, também servia como um local para o uso daqueles viciados que iriam para lá. Além de comprar, também fazer uso da droga. Nesse momento, os três elementos estão sendo entregues aqui na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Sobral. De acordo com informações da Polícia Militar, o procedimento será de flagrante delito. Artigo 33 da Lei dos Entorpecentes. Certamente, o menor envolvido nessa ocorrência será feito um procedimento de BCO, por trafo de drogas. Ele será encaminhado para o núcleo de menores aqui da cidade de Sobral. E as duas pessoas maiores, tanto o Fábio como também a Célia, eles serão autuados no artigo 33 da Lei dos Entorpecentes. Portanto, mais um trabalho da Polícia Militar, principalmente do policiamento ostensivo, que é o POG, em tirar de circulação pessoas envolvidas com tráfico de drogas aqui na cidade de Sobral. O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui! www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações.